Olá meus lindos! Hoje o Top Receitas traz estes pãezinhos de milho recheados com goiabada e catupiry e assados na airfry. Bora eu preparo? Para esta receita nós vamos utilizar a massa que já tem aqui no canal do pão de milho tipo pulmão. Eu vou deixar aqui no card e também aqui na descrição do vídeo o link da receita desta massa para vocês tá peguei aqui 500 gramas desta massa e vamos dividir em cinco bolinhas vai dar aí cinco bolinhas de 100 gramas Abra a massa assim com a ponta dos dedos acrescente o catupiry e depois o cubinho de goiabada e agora você fecha a massa dessa forma apertando bem nas pontinhas para que a massa não venha abrir depois que crescer. Música 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 Forre a fritadeira com papel manteiga ou aqueles saquinhos para pães e vamos acomodar os nossos pãezinhos para crescerem dentro da airfryer mesmo Música E agora que os nossos pãezinhos dobraram de volume nós vamos passar uma misturinha de gema com leite por cima e vamos peneirar aqui para dar aquele acabamento bem bonito um pouquinho de fubá Música Enquanto eu finalizo os nossos pãezinhos já deixa um joinha aqui no vídeo isso fortalece o canal tá e se você não é inscrito faça parte aqui do top receita se inscreve no botão vermelho do lado gente não esquece seleciona todas as notificações no sininho Porque assim você sempre vai estar informado das novas receitas Música 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 Eu coloquei aqui gente 20 minutos a 140 graus e depois deixei mais 15 minutos na temperatura de 160 graus Para dar uma douradinha por cima está pronto os nossos pãezinhos estão muito cheirosos e bem fofinhos e agora vamos cortar um para ver como que ficou por dentro Música Música Olha só gente a goiabada o catupiry e a massa bem assada maravilhoso Um super beijo encontro vocês na minha próxima receita e lembre-se o segredo é a fé em Deus Música Música